O que vai acontecer? Um animal crânio de um animal brachicéfalo acontece o que? O ar que era para entrar já não entra. Entra só um pouquinho. Certo? Esse só pouquinho que entra não tem um percurso longo na narina para que ele possa aquecer, umidificar, gerar pressão e ir em direção à traqueia. Então ele tem um percurso curto. Então o pouco de ar que entra já se torna pouco umidificado, com temperatura não adequada e com pouco pressão. Aí ele vai em direção à traqueia. Quando ele chega na traqueia, para piorar toda a situação dele, o pálato mole, alongado, está aqui na frente também obstruindo a entrada da traqueia. Aí o que ele faz? Ele abre a boca para aumentar a entrada de ar para conseguir ver se ele recém se respira. Depois que remove, faz a excisão, a gente consegue ver. A gente vai vendo a grande execução passando lateralmente e medialmente, ventra ou medialmente. Você vê que o tecido ficou mais proeminente nos bordos e lá dentro mais profundo, formando a cunha. Então isso aqui, ó, é uma cunha. Tá ok? Que aí eu vou fechar depois com a sutura. Em seguida a gente parte para a síntese, que vai seguir o mesmo princípio da passagem da agulha. Entrar 45 graus no bordo, passa a agulha completa, depois entra 45 graus no outro bordo, para facilitar o fechamento. Que fio eu uso? Víquer.